Salve, salve pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia Pessoal, olha o que nós temos aqui, Lula, novas sentenças podem sair até abril e tiplicar a pena Casos são o da compra do terreno para o Instituto Lula em São Paulo e do apartamento em São Bernardo do Campo e do sítio em Atibaia Pessoal, eu vou mostrar esse trecho aqui pra vocês dessa reportagem que o Terra atribui a informações do Estadão pra mostrar pra vocês uma mentira escancarada nesta reportagem algo podre mesmo, algo podre, tá certo? Então, nós vamos estar vendo rapidamente isso aqui mas eu vou à parte que interessa, que é a parte mentirosa da coisa O Terra aqui está mentindo justamente com o Estadão, tá certo? Aqui nós temos a imagem do grande Lula, o maior líder político da atualidade no mundo Antes de irmos diretamente a essa parte, que é uma grande mentira E eu vou aqui desafiar ao pessoal do Terra, ao pessoal do Estadão que prove esta aberração contra o Lula Eu quero pedir a você que se inscreva nesse nosso canal Se inscreva no canal Paulo Andrade Castro, também o link está na descrição desse vídeo Se inscreva no canal Resistência por Democracia O link também se encontra na descrição desse vídeo E no canal do Lula, também temos o link na descrição desse vídeo Para ajudar nesta luta, passe essa informação adiante Deixe seu like e quem tiver disponibilidade, colabore com o canal As contas para tal, se encontra na descrição do mesmo Vamos ao trecho que nos importa Essa reportagem da conta daqueles processos envolvendo o terreno Que na verdade é um processo que prova a dignidade Que prova o quanto o Lula é um cara honesto Eu lembro aqui para vocês que essa questão do terreno Ela é de 2011 Em 2011 o Lula desistiu do terreno para o Instituto Vejam vocês Naquela época não havia Polícia Federal investigando nada Não havia Lava Jato O que houve foi que o Lula percebeu Que o Marcelo Odebrecht, querendo ganhar dinheiro As custas das demais empresas Usou a desculpa que o terreno ficava muito longe do metrô E que as pessoas que iam ao Instituto não tinham carro E desistiu do terreno Estou falando de 2011 Vocês imaginam mesmo que o corrupto Iria se preocupar se o terreno está longe ou próximo do metrô Iria desistir de um terreno Que naquela época por baixo valia 8 milhões de reais Quero salientar que naquele momento a proposta era uma doação para o Instituto Então era uma coisa até difícil de ser provado que era corrupção O Lula não tinha como imaginar naquele momento Que essa Lava Jato que detonou o país Comandada por fascistas Iria se instalar e chegar no ponto que chegamos Por isso eu não tenho problema nenhum em afirmar Este caso do terreno em São Paulo mostra o quão o Lula é honesto Vamos aqui ao ponto no qual o Terra mente Juntamente com o Estadão Vamos ver o que os caras dizem Que eu vou desafiar ao Terra e ao Estadão Mostrarem qualquer coisa disso Mentira, escancarada Nos arquivos da Webday e do Dráuzio Programas de computador que serviram para controle contábil e de comunicação de despesas ilícitas da Odebrecht Estão boa parte das transações que teria o Lula identificado como amigo Nos existos da empresa como beneficiário de corrupção Isso é mentira É mentira do Terra Isso é mentira do Estadão É desafio aos dois a mostrarem isso Em nenhum momento foi encontrado qualquer registro no Malwebday ou no Dráuzio ligado ao nome amigo Isto é uma mentira gigantesca na tentativa de manipular qualquer um que venha ler essa reportagem Eu desafio Desafio ao Terra Desafio ao Estadão Desafio a qualquer Desafio ao Ministério Público Desafio ao Sérgio Moro Que mostre o nome amigo relacionado a qualquer um desses programas Malwebday e Dráuzio O nome amigo foi uma invenção do Marcelo Odebrecht Nunca existiu Tanto que eu quero lembrar vocês aqui o seguinte Quando surgiu essa planilha com o nome amigo Eu peguei essa planilha Usei no meu computador um programa E mostrei assim de forma cabal Que era uma montagem asquerosa Eu tenho um vídeo mostrando isso Mostrando que essa planilha onde aparece o nome amigo Era uma aberração Resultado naquela época O Marcelo Odebrecht já dizia que essa planilha começou desde 2008 Agora mais recentemente ele confessou que essa planilha que ele envolveu o nome Lula Ela foi criada após ele acertar o acordo de delação Justamente para ter uma argumentação contra o ex-presidente Lula Vejam, o próprio Marcelo Odebrecht confessou isso E aí a prova foi que pessoal? Nesse programa Dráuzio e Malwebday não foi encontrado uma referência ao nome amigo Então eu quero deixar claro para todos vocês que o Terra mente e o Estado de São Paulo mente E eu quero desafiar aqui Mostrem, mostrem aonde foi encontrado referência ao nome amigo Tanto no Malwebday como no Dráuzio Que eu volto aqui, publico e peço desculpa Então você que leu essa reportagem saibam Os caras estão mentindo, mentindo para complicar a vida do ex-presidente Lula Tá certo? Muito obrigado a todos Por gentileza, passe adiante Se inscrevam em nossos canais Que assim vocês nos ajudam nesta luta contra essa turma de fascista Que é coisa assim realmente inacreditável, gente Obrigadão a todos Voltamos a qualquer momento Falou, tchau